Música Veja no ar, vou boletar Eu sou uma hajira Com o cor de sua vida eu inserro Não irei desgançar até mandar vocês pro inferno O animatismo decapita Todos eu irei matar, eu irei matar Não irei perder ninguém de novo Meu nome é Shinovus Veja no ar, a borboleta Saiba que de mim você não irá passar Não irá passar, não irá passar Não irá passar Não sinto o veneno da centopeia Não vai poder mover suas pernas Mesmo assim eu morrer eu vou fazer o que é certo Vou honrar meu gosto de hajira Hachira do inseto A vida é feita de perdas Mas eu não imaginaria Que tudo que eu tinha No final eu perderia A morte da minha irmã, uma nova personalidade Me tornando Hachira eu provo a minha habilidade Desenvolvendo a respiração Se eu não posso decapitar Pelo meu veneno todos morrerão Mas eu não consigo ser igual a minha irmã Ter o mesmo pensamento sobre esses monstros E é por ela e cada um que eu ainda estou só Pelo meu veneno que irão morrer esses demônios Oh oh, me diga De quantas pessoas você tirou a vida? Se não é culpado então por que fugiria? Assim nós não podemos ser amigos Então lá por aparecer um garoto e a sua irmã Ele diz que mesmo sendonia ela ainda é extração Me desculpe Tangeru eu ainda não posso confiar Mesmo que eu não demonstre eu ainda sinto tanta raiva Respiração Yeah Pelo meu veneno você irá morrer Tudo que eu faço é pra ter Um mundo onde pessoas boas não venham a sofrer Veja no ar a polvuleta Sai daqui de mim você não irá passar Não irá passar Não irá passar Não irá passar No ar sem comperia Não irá verão com as suas pernas Mesmo se eu morrer eu vou fazer o que acera Vou honrar meu posto de Hachira Hachira do inseto Muitos morreram amigos perderam Por causa dessa raça maldita e sem compaixão Pulto do que fizeram as mortes que tiveram Vinte a frente ao Oni que arrancou meu coração Toma A Lua superior 2 Aquele Oni maldito que tirou me Eu sei que eu não sou forte o suficiente pra te matar Mas o veneno que eu vou usar vai causar o seu fim Você não entendeu, o veneno estava em mim Eu usei o meu próprio corpo pra poder te vencer E mesmo que não seja o que tem o golpe final Eu fui o principal motivo que fez você morrer Canal, eu deixo o resto contigo Eu tô descansando junto a minha irmã Eu sei que carrega a nossa vontade consigo Isso é por um novo amanhã Beija no ar, a borboleta Sai daqui de mim, você não irá passar Não irá passar, não irá passar Não irá passar Eu sinto o veneno da centopeia Não vou poder mover suas pernas Mesmo se eu morrer, eu vou fazer o que é certo Vou forrar meu posto de Hashira Mas tira o veneno Canal, eu passo pra você meu desejo Estou com Kanae, confiando em você Tão giro, protege a sua irmã Nego que também venha o proteger Iremos vencer no fim Sacrificios são necessários pra um bem maior E não precisam se preocupar Pois eu estou no lugar melhor Eu ainda sinto tanta raiva Respiração Pelo meu veneno Você irá morrer Tudo que eu faço é pra ter Um mundo de pessoas boas Não venha...